Quero que você fale sobre esse teu momento aqui no futebol brasileiro. É muito diferente. Está jogando no gramado sintético lá do Engenhão e liderando o Campeonato Brasileiro. Você esperava tudo isso tão rápido? Não, na verdade que não. Mas venia aqui com essa intenção de ser protagonista, de querer que passe algo grande. E, na verdade, o que estamos fazendo não era esperado para ninguém. E hoje demonstra que ele está muito bom.